Doutor Paulo César, foi-lhe alegado pelo senhor, no processo que representa a poligação, no TRE, o entendimento de que no curso do processo, logo no final da decisão do juiz de primeiro grau, que houve o cerceamento de defesa por parte da sua poligação. De que forma a justiça limitou, fez esse cerceamento de defesa para a sua poligação, que houve esse entendimento por parte do senhor e recorreu no TRE? É, Odigar, para a população entender, isso na verdade é um processo eleitoral, né? No qual nós achamos que tem um crime eleitoral, de acordo com uma não origem de um dinheiro gasto em campanha, na ordem dos seus trezentos mil reais, pelo então candidato e vencedor das eleições, o DECO, e durante o julgamento em primeira instância, eu não sou juiz, não sou advogado, em conversas com os advogados nossos em Belo Horizonte, ficou um pouco evidente esse cerceamento da ampla defesa por nossa parte no caso de acusação. Isso foi levado aos tribunais de Belo Horizonte e os juízes dessa instância superior entenderam que houve sim esse cerceamento e determinaram que o processo volte à primeira instância para ter uma ampla, uma defesa maior, um esclarecimento maior sobre essa origem do dinheiro e sobre essa prestação de conta em relação ao processo eleitoral de dois anos atrás. Mas, me esclarece uma coisa aqui, a volta deste processo para a PUI, ele começa do zero novamente ou ele vai se ater somente na questão de cerceamento de defesa? O cerceamento de defesa, praticamente o processo não é que ele volta ao zero, o processo nasce novamente, é um processo que ele estava arquivado pelo juiz de primeira instância e pelos entendimentos dos juízes de Belo Horizonte, eles entenderam que há princípios de irregularidades que ao longo do processo vai se confirmar ou não, então ele dá uma notoriedade maior ao processo e chama atenção que provavelmente há irregularidades. Vamos verificar se realmente isso aconteceu a partir do quê? Tanto a acusação quanto a defesa, eles vão ter a oportunidade de esclarecer melhor essa questão. O senhor Aça acredita que o fato da coligação do senhor ter empretado esse recurso é que houve um desequilíbrio econômico, financeiro durante o pleito para recorrer a isso? É simplesmente um erro de prestação de contas onde não comprova a origem do dinheiro. O ponto é basicamente isso, o processo, se vocês tiverem acesso, é de 5 a 10 páginas no máximo, então é bem pontual, onde o prefeito não comprova a origem do dinheiro gasto em campanha. Por ele não comprovando, isso se caracteriza um crime eleitoral. Caixa 2, por exemplo. Caixa 2. Isso não é crime contra a pessoa física do DECO, não é crime contra a administração, é um crime eleitoral. Como qualquer pessoa que se sentiu lesada, eu representando uma coligação naquela época, inventou-se essa hipótese de entrar com esse processo e entrou. E nós vamos até as instâncias que nos forem cabíveis, certo? Dentro, lógico, dos trâmites legais, respeitando a acusação e defesa, nada de inimizade, é simplesmente um processo eleitoral no qual nós achamos que está, sim, um erro na sua prestação de conta. Tá. Então, daqui pra frente, é aguardar agora esse processo retornar e fazer os trâmites legais. Não tem como, Edgar, a gente prever o que vai acontecer, né? Na verdade, o que a gente pode fazer é aguardar, como nós aguardamos até agora. Já tinha um ano essa decisão de primeira instância, agora saiu essa decisão de segunda instância, retornando o processo. Eu acho que vai caminhar, a cidade vai caminhar como ela está caminhando, a população vai continuar fazendo suas atividades normais como ela vem fazendo, e eu aguardar o futuro que vai dizer, né? Foi o que eu comentei com um colega meu. Será que nós estamos errados ou eles que estão certos? O tempo que vai dizer e, na verdade, a justiça tem brilhantes juízes, os advogados que vão esclarecer isso pra gente no futuro, quando esse processo se encerrar. Doutor Paulo, e se for comprovado que houve irregularidades, cabe aí uma cassação? Com certeza, Roseli. Antigamente, como aconteceu no mandato do CRAID, o CRAID foi cassado pelo, então, PMDB, que é o partido do prefeito Deco. Naquele ano, a lei eleitoral era um pouco diferente. Quando houve uma cassação de prefeito, o segundo colocado da eleição entrava com o prefeito, como aconteceu com o CRAID. Nesse ano eleitoral que se passou, a lei mudou. Então, o que que acontece? Se houver uma cassação, que esse processo cabe sim em cassação de mandato, quando ele der, lógico, em trânsito de julgado completo, a gente não sabe quando isso vai acontecer, na verdade, quem assume não é o segundo colocado. Então, não é o representante daquela coligação que eu estou fazendo parte. Na verdade, o que que acontece? O juiz determina novas eleições e a população, de forma democrática, vai poder escolher um novo representante, se isso vir a acontecer. Então, também não seria o vice? De forma alguma, porque, na verdade, como é crime eleitoral, ele beneficiou, teoricamente, se houver ou não algum crime, a chapa como um todo. Muito bem, doutor Paulo. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, até mesmo pelo adiantado da hora e seus compromissos, mas por trazer esses esclarecimentos, né, da parte do senhor, da sua coligação, para os nossos ouvintes. Muito obrigado e esteja um do oeste aí à disposição do senhor. Muito obrigado. Edgar, eu que agradeço o espaço, acho que isso é importante a população entender. Muitas vezes alguém me questiona na rua, isso não prejudica o andamento da cidade, como aquele velho caso, né, que as pessoas sempre perguntam, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é uma oportunidade de se esclarecer fatos ocorridos em uma eleição, que se virem a comprovar que realmente houve aquele delito, aquele crime eleitoral, na verdade, a população que pode ser beneficiada, escolhendo aí um novo comandante para o Palácio 20 de Julho. Muito obrigado. Um abraço, obrigado.